Hoje sai o campeão da Mercosul do ano 2000. É o terceiro jogo da série decisiva. No primeiro jogo em São Januário, vitória do Vasco por 2 a 0. No segundo jogo, aqui no Parque Antártica, vitória do Palmeiras por 1 a 0. Hoje os times entram em campo em igualdade de condições. Aquele que vencer leva o título da Mercosul. A maioria que eu encontrei depois aqui no Rio, no shopping, na praia. A gente pegou três gols, nós estamos dormindo. A gente perdendo de 3 a 0, a gente sendo massacrado na casa do Palmeiras. Geralmente o time que sai ganhando de 3 a 0, ele se fecha, ou vai ser 4 ou 5 play. Nosso time nunca tinha tomado três gols no primeiro tempo. Não lembro pelo menos. É do Palmeiras! Dois gols do Palmeiras em menos de 1 minuto e 30. Eu acho também que o time do Palmeiras, quando entrou no vestiário, eu acho que eles começaram a combinar já a festa. Vamos pra cá, pra lá. Três para o Palmeiras. Um zero para o Vasco. Talvez ninguém imaginasse que um dos dois times pudesse sair com três gols de vantagem. Nós tivemos um ambiente de velório na hora que nós entramos no vestiário. A gente tinha uma confiança muito grande e a gente não acreditou no que estava acontecendo. Um olhando pra lá, olhando pra cá, pensando que não pode. Cabisbaixo, o Joel Santana falando, gente, calma, vamos ter calma, vamos ter calma. O Amaro falou, o time que nós temos não podemos, não podemos perder, tomar três gols assim. A palavra do Eurico foi fundamental, que depois do Joel ter falado, ele deu uma chegada no pessoal. A gente vai voltar pra lá. O nosso foco agora é fazer um gol. A situação foi colocada dentro do vestiário. Se eles podem fazer três gols em dez minutos, nós podemos fazer também três ou quatro gols em 45 minutos. A gente falou mais ou menos isso, pra gente ter calma, tranquilidade, que a gente não estava ali pra passar vergonha. Voltamos, logo com 15 minutos nós fizemos um. O Vasco diminui, três para o Palmeiras, um para o Vasco e o Vasco vai pra cima. E a gente foi ganhando forças, conforme os gols foram saindo, aí assim, a gente perdendo de três a um em campo, eu falava assim, eu sentia que a gente já tinha ganho o jogo. O Romário de pênalti de novo, o segundo no Vasco. O jogo vai ficar dramático no Parque Antártica. Mesmo nos três a dois, a gente tomou o cartão vermelho ali com o Júnior Baiano e a gente conseguiu virar essa situação. O Vasco aperta, o Vasco tenta, o Romário tenta bater, olha a chance, a bola batida entrando. Sobrou pra mim porque eu estava lá na área, né, e bate na perna esquerda do Romário e ela vem, pareceu um passe. Teve uns momentos na minha carreira, mas acho que essa explosão, esse gol, acho que foram os poucos momentos de muita alegria na minha carreira. Tudo igual. Que jogo, amigo. Primeiro tempo do Palmeiras. Segundo tempo está 3 a 0 pro Vasco. Foi uma demonstração de um time vitorioso, de um time valente, de um time determinado. O Viola saiu tombando dentro da área, batendo em todo mundo, a bola sobrou pra Romário lá no finalzinho, ele só conferiu. E o Vasco vai pra luta. O Viola, que entrou bem no jogo, carrega dentro do lance individual. Olha a chance, Juninho, o Paulista batendo. Sobrou pra Romário, bateu. Uma virada de ficar marcada no livro do Viral, histórica do Vasco e com 10 jogadores. Uma loucura assim. O jogo memorável, foi impressionante o que aconteceu naquele jogo. E ali foi um título que não ficou só na minha história, não ficou só na história do Vasco, foi a história do futebol mundial. Pelo que eu entendo e vi, eu acho que foi, acho não, foi a maior virada de uma final de um clube no planeta. Então isso, pra mim, é muito marcante. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português. Vasco da cama, tua fama se se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul, norte e sul deste prazer. Tua estrela na terra a brilhar ilumindo o mar. Vasco! 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 Tua estrela na terra a brilhar ilumindo o mar. Tua estrela na terra a brilhar ilumindo o mar. Tchau.